Esse branco é albino. É tanto peste que não precisa nem fazer o que você esquece. Olha lá, o branco vem aqui. Aí o branco vem aqui. Tem que virar no branco. E o branco vem aqui. Então, o branco vem aqui. Apareceu aqui? Aquele branco lá nunca tinha visto, albino né meu, albino, olha o banquinho, a palma te deu sem olho, que foi, olha esse daqui, ele tá te tirando ele, né? Olha a casinha da Elis, que bonitinho, olha esse olho, olha o que é, olha o que é